Está aí o presidente chegando da Rússia, foi uma viagem internacional de relações diplomáticas, de relações comerciais. A Rússia, o presidente Putin, Vladimir Putin, colocou inclusive que o Brasil é o principal parceiro econômico da Rússia na América Latina. Foi criticado, foi alvo de ataques sistemáticos dos meios de comunicação, principalmente da rede Globo de televisão. Há alguns anos passados, especificamente no ano de 2019, duas criaturas, Dilma Rousseff e Glaze Hoffman. Dilma Rousseff foi a presidente empinchada aqui do Brasil. E a Glaze Hoffman, presidente nacional do PT, que é uma criatura politicamente questionável sobre todos os aspectos, foram para a Rússia para receber uma homenagem do Partido Comunista do Brasil. O maior hacker do mundo, que é o Edward Snowden, se esconde na Rússia. Aí, poucos dias após a chegada destas duas senhoras, aconteceu o escândalo da invasão de telefones celulares, da invasão hackers, hackers de Araraquara. Aquele The Intercept, aquele Glinglewald, aquelas mentiras que foram colocadas ali. E gente das cúpulas mais altas do poder judiciário, utilizando aquilo como discurso dentro de julgamentos. Não pode haver nada mais absurdo, entendeu, do que isso. Não se trata de não criticar. Criticar sim, é preciso que seja criticado. Mas criticar dentro da lógica, criticar dentro do que é normal, dentro do que é legal. E não tentar atribuir coisas. Será que a população brasileira não vai reagir a isso? Será que vai aceitar tudo isso silenciosamente? Como se fosse a coisa mais normal do mundo você dizer que um presidente é responsável porque há chuva. Mas eles não disseram que o Bolsonaro, depois de 170 anos, finalmente fez chegar água no Nordeste. Inclusive, o Bolsonaro materializou uma profecia antiga de que o sertão viraria mar. Os petistas fizeram lambança com o dinheiro público através de quase duas décadas, dizendo que iriam fazer a transposição. E o Bolsonaro, em apenas três anos, concluiu todas as obras iniciadas ainda ao tempo do império e que poderiam tranquilamente ter sido realizadas e concluídas nos governos Lula e Dilma. Mas não foram. Porque eles optaram, eles fizeram uma opção pelo crime. Fizeram uma opção por roubar o dinheiro do povo. Foi isso que aconteceu. Está aí a água. Não tem manchete. O Jornal Nacional deu uma notícia em nota coberta. Trinta segundos, quarenta segundos, acabou-se a conversa. Mas quando é para mentir, aí não. Aí eles são mestres.